Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer a tampa do chaminé dessa churrasqueira aqui. Tem vários vídeos no canal dessa churrasqueira, porque essa churrasqueira é uma playlist, é uma sequência de vídeos e você precisa ver todos os vídeos. Para você ver todos os vídeos dessa playlist, dessa churrasqueira, eu vou deixar aqui na descrição para você acessar lá do começo ao fim. Hoje a gente vai aprender a fazer a tampa do chaminé lá em cima, porque essa churrasqueira aqui, ela tem o chaminé que passa lá para cima. Então lá está aberto, hoje a gente vai fazer a tampa. E não saia daí, porque senão você vai perder um grande detalhe que eu quero ensinar para você na hora de fazer a tampa do chaminé lá em cima. Para a gente fazer a tampa da chaminé, o passo é esse aqui. A gente tem que colocar um plástico de baixo, porque a gente tem que tirar essa tampa daqui para levar lá para a churrasqueira. Esse aqui que eu estou usando é um perfil 15,15, 1,5 por 1,5. Por quê? Para a tampa ficar fininha, senão a gente não consegue levar ela lá para cima. E as medidas lá da churrasqueira é 70 por 80, então a gente precisa colocar essa tampa aqui maior. Ela tem que ficar 5 centímetros de cada lado, que é para servir de pingadeira. Se lá é 70 por 80, aqui a gente vai fazer 80 por 90. Agora a gente vai fazer a nossa massa ali, a gente vai prender isso aqui, isso aqui está solto, senão ela vai abrir. E a gente vai usar os ferrinhos aí dentro também. Vamos ali agora fazer a massa e voltar aqui agora para a gente colocar para vocês verem como que funciona. Eu vou fazer a massa 3 por 1. É 3 de areia e 1 de cimento. Aqui tem 2 baldes e eu vou colocar essa quantidade aqui de cimento. Aqui tem 2 baldes e eu vou colocar essa tampa aqui. Aqui tem 2 baldes e eu vou colocar essa tampa aqui. Aqui tem 2 baldes e eu vou colocar essa tampa aqui. Aqui tem 2 baldes. Aqui tem 2 baldes e eu vou colocar essa tampa aqui. Quando a gente vai colocar essa tampa aqui até o segundo é pra você colocar essa tampa aqui. Aqui tem 3 baldes e eu vou colocar essa tampa aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.